Bom dia, bora mergulhar? Finalmente? Nossa, que lugar lindo! Sem vegetação nenhuma, né? O vulcão lavou tudo! Uau! Uau! Muito bom! O café da manhã com vista. Já gostei muito daqui, cara. A gente chega, tá de cara com dois vulcões adormecidos, uma paisagem lunar, mar colado. Super legal, eu tô sendo só desse. Não quero mais nada, cara. Quero mergulhar. Quero mergulhar. E nós vamos fazer uma pesquisa no Cabo Pears, na ilha de Socorro. E o que nós vamos pesquisa é um fluxo de lava, um fluxo de basalt, que se pôde no oceano há muito tempo. há muito tempo. É um fluxo muito dramático. E é um fluxo muito profundo. Então, você vai ter um fluxo de água profundo até o chão. A probabilidade de sair alguma coisa errada é grande. De você pegar uma correnteza que vai te levar pra longe da ilha é grande. E isso todo mundo me falou. Caros mergulhos nas ilhas de Socorro, os mergulhos no arquipélago de Revila de Redo, são o punk. A probabilidade de que você tenha sido um fluxo de água profundo até o chão... de A. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles são mais atrevisos, eles chegam mais perto, dão umas investidas. O galha branca só quer saber de dormir, de ficar quietinho na toca dele, com os amigos dele. Os galapaguenes parecem mais territorialistas. Eles vêm e dão uma checada em você. E eu achei que a população de tubarões daqui está super saudável, parece que ela está estável. É incrível ver os martelos chegando perto da gente. Essa espécie é super tímida e costuma se afastar dos mergulhadores. E não é por falta de motivos. Eles costumam ser exaustivamente pescados, tanto intencionalmente como acidentalmente, por diversos tipos de pesca. Tanto que hoje ela consta como ameaçada mundialmente e no Brasil está criticamente em risco. O arquipélago de Revilas de Redo foi considerado patrimônio natural da Unesco em 2016. E desde então, isso tudo aqui é protegido. Você não pode ter pesca, não pode ter nenhum tipo de atividade de retirada de recursos naturais desse ambiente. Então, isso está fazendo com que a população cresça e se estabeleça de uma forma muito mais saudável. Você tem os predadores de topo, como aqui no caso são os tubarões, que ajudam a manter o equilíbrio, né? Eles botam ordem na bagunça. E é por isso que eles são tão importantes para todos os oceanos. E é por isso que eles são tão importantes para todos os oceanos. Muito legal! É muita emoção, acho que eu fiquei muito ansiosa, se consumiu muito ar. Chegou lá na hora. Falei para os meninos, falei, ó, tô com 20 bar, vamos subir. Zerei legal, cara. Aí já tem alguma coisa, ó. Falei para os meninos, falei, ó, tô com 20 bar, vamos subir. De madrugada a gente chegou aqui na Ilha Socorro, que é a maior ilha do arquipélago e é onde tem a base naval. Fizemos dois mergulhinhos de manhã e agora a gente parou para que rola uma inspeção da marinha em todo o navio que chega. A marinha sobe a bordo, vê a tripulação, quantos turistas tem a bordo, analisa o passaporte de todo mundo, vê se tá tudo certo também com o barco, eles estão com todas as licenças certinhas. É legal, é importante, mas tirou um mergulho nosso do dia. Agora, então, se arrumar, arrumar devagar, despacito. É um animal muito vulnerável à pesca, acredita-se que elas se reproduzam a cada 3, 5 anos e dão à luz só um filhote. É um pouco de correnteza, né? Então, eu tô com a nadadeira de pala longa, pra ver se eu consigo acompanhar os tubas. Eu consigo acompanhar, ela não quer chegar e admitir, eu consegui acompanhar os Rodrigues. Os Rodrigues não são tão linfórdia quanto ela, mas eles vão. Tem pressão. Tem pressão? Tem pressão. É, a gente, ó. Eu só preciso de uma nadadeira. Você tá com essa nadadeira aqui maneira, né? Então, você nada muito mais rapidinho. Eu e Tomé, a gente tava com uma dificuldadezinha de acompanhar vocês. Você e os tubas, né? Agora não vai ter pra ninguém também. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Cara, Rodrigo, no início do mergulho, eu jurava que ia ser só aquilo, né? Eu fiquei um pouco decepcionada. Eu fiquei um pouco decepcionada também. Eu olhei assim, eu falei, putz, eu ainda tava com um tanque de ferro, um tanque de aço. Eu pensei, cara, esse tanque tá pesado e eu continuava baixando, baixando. E o tanque, né? Que eu não tô acostumada, né? Ah, aliás, a gente viu uma manta lá nos 45 metros profundos. Tchau. Tchau pra manta. Aí, quando a gente saiu de onde a gente tava aqui, a gente deu a volta. A gente já deu logo de cara com três mega mantas indo na nossa direção. A raia manta oceânica é a maior raia que existe. Ela pode alcançar facilmente 7 metros de ponta a ponta da nadadeira. E ela é também altamente migratória. Há pouco tempo que ela foi separada da manta de Recife e hoje é considerada uma outra espécie. Ela é uma espécie normalmente solitária, mas que pode fazer grandes agregações pra se alimentar, pra se reproduzir e também em estações de limpeza. Onde diversos animais vão pra se livrarem de parasitas e pele morta por pequenos peixes e crustáceos. Eu vi que rolou uma sintonia, né? Rolou uma sintonia muito boa. Ou você tava num ponto cego e ela não tinha nem ideia que você tava ali embaixo. Ou tinha uma sintonia fantástica. Foi uma sintonia fantástica, ela olhou no meu olho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.